Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso bem peculiar que ocorreu na Itália, na Idade Moderna, onde uma mulher foi acusada de ser uma bruxa. Sou César do canal Enamundi e meus caros, o caso de Carole Campton e seu emprego como babá com duas famílias italianas que acreditavam firmemente que ela estava trazendo acontecimentos sombrios para suas casas. Levou a pergunta, Carole Campton era mesmo uma bruxa? Com a fantástica narração de Angel Black. Mas antes gostaria de inspirar a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixe um comentário aí pra gente, que ajuda muito o canal ter relevância e poder ser recomendado para mais pessoas. Então meus caros, vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. Quando Carole Campton, de 20 anos, desceu do avião, Carole Campton em Roma, deve ter acreditado que o mundo estava a seus pés. Era julho de 1982 e a bela escocesa tinha apenas 20 anos. Ela era noiva de um belo soldado italiano que conhecera em sua casa em Aberdeen. Mal sabia Carole que dentro de semanas ela se envolveria em um pesadelo que se retorcia e se transformava como um enredo de um romance de Stephen King até um tribunal italiano e acusações de um fogaréu, vou dizer assim, criminoso, tentativas de assassinato e bizarramente bruxaria. Carole Campton teve uma onda de azar. Pequenas coisas pareciam estar dando errado em sua vida. Itens elétricos estavam quebrando na casa da família e pequenos objetos desaparecendo e reaparecendo dias depois. Quando uma esteira rolante estourou inexplicavelmente na fábrica de conservas de peixe onde ela trabalhava quase cortando a perna, Carole começou a pensar que estava amaldiçoada. A gota d'água veio quando seu namorado de 3 anos, Marco Vito Lano, foi chamado de volta à Itália para completar o serviço nacional. Os jovens amantes, com o coração partido, com a ideia de se separarem, ficaram noivos, concordaram que Carole deveria seguir seu noivo até a terra natal dele, assim que ela conseguisse um emprego. Em poucas semanas, Carole deixou para trás o céu frio e cinza de granito de Aberdeen e partiu para uma nova vida como babá de uma rica família romana. A agência de babás avisou Carole que as coisas nem sempre funcionam com as famílias. Então, quando a sua primeira colocação provou ser uma péssima escolha, ninguém se preocupou muito. Em poucos dias, a agência encontrou uma nova família para ela. Este aqui, eles disseram a ela, era uma combinação melhor. Carole chegou à ilha de Elba no dia 1º de agosto para cuidar de Agnestine, de 3 anos. A avó da criança não gostou. Já tinha despedido quatro babás inglesas. Sem dúvida, ela acreditava que a jovem escocesa logo seguiria sendo despedida também. Carole, na verdade, durou apenas dois dias. No dia 2º de agosto, a babá colocou a pequena Agnes para tirar um cochilo à tarde em uma cama e então, para garantir que a criança não caísse, empurrou um berço contra ela. Minutos depois, de Carole deixar a criança sozinha, a família viu uma fumaça preta saindo do quarto. O colchão da cama estava pegando fogo. Enquanto Carole observava do corredor, foi afirmado isso. O avô de Agnes passou por ela e jogou o colchão em chamas pela janela. Felizmente, a pequena Agnes saiu ilesa, mas a família ficou furiosa. No dia anterior, ocorreram um pequeno foco de fogo no quarto dos avós, que foi causado por uma falha elétrica. As suspeitas aumentaram. Um por um, a família italiana voltou os olhos para a babá escocesa. Carole, em pânico e medo, correu para o porão, perseguida por Ancila Setini, a avó italiana. Arrastou Carole de seu esconderijo, gritando, Foi você! Foi você! Antes de empurrar a babá desnorteada para uma varanda e trancar a porta, em uma hora a polícia chegou. Enquanto os predecessores de Carole haviam deixado a família Setini com o rabo entre as pernas, Carole partiu em um carro da polícia. A jovem babá foi acusada de atear fogo em alguns locais que era criminoso e tentativa de homicídio. E jogada na prisão de Livorno, as coisas estavam parecendo sombrias. Quando a mãe de Carole leu o telegrama de sua filha no dia 3 de agosto, ela quase desmaiou de choque na cadeia de Livorno, Itália. Infelizmente, o noivo de Carole, Marco, e sua família não queriam mais conhecê-la. Carole não apenas se viu encarcerada, mas também foi rejeitada e seu rosto foi espalhado por todos os jornais italianos. De volta à sua casa em Aberdeen, a família de Carole tentou desesperadamente levantar fundos para pagar por sua representação legal. O advogado designado para Carole falava pouco inglês e Carole, infelizmente, falava ainda menos italiano. Um defensor escocês de férias na Itália eventualmente veio em auxílio de uma aterrorizada Carole e se ofereceu para trabalhar por bônus em sua defesa enquanto ele pudesse. Laurence Nisbet estava confiante que Carole logo seria libertada. Ocorreram dois focos de fogo na casa dos Cetini e Carole admitiu a própria família não estava nem perto quando o primeiro ocorreu. As coisas, porém, tomaram um rumo sinistro quando Ancila Cetini acusou Carole de bruxaria em um jornal de circulação nacional. A babá escocesa insistia à avó italiana. Tinha poderes mágicos e havia provocado os dois incêndios por telecinese. Sensível à enorme publicidade gerada pelos rumores, o juiz que julgou o caso de Carole decidiu que a fiança não seria oferecida pelo menos até que um exame psiquiátrico completo fosse realizado. Carole agora enfrentava a prisão por meses. seu advogado já frustrado com o ritmo do sistema jurídico italiano suspeitava que ela poderia ficar internada em uma enfermaria psiquiátrica indefinidamente e sem julgamento. A primeira família para a qual Carole trabalhou os ricos se manifestaram quando leram sobre os acontecimentos em Elba e a acusaram de causar três focos de fogo enquanto estava em sua casa de férias. As engrenagens do sistema de justiça italiano funcionaram dolorosamente devagar. mas por fim em dezembro de 1983 o julgamento de Carole começou em Livorno. Nesse inteirinho a babá perdeu seu advogado britânico e a maior parte de seus fundos legais. Quando amanheceu a manhã de seu julgamento a desafiadora Carole ficou sozinha e presa diante de um júri. Para aumentar o drama o julgamento foi realizado em uma capela convertida e impregnada de uma atmosfera de simbolismos religiosos. Para os participantes do julgamento parecia que estavam testemunhando uma batalha entre o bem e o mal. Essa garota de aparência inocente era realmente uma bruxa? Quando o juiz estava prestes a falar as grandes portas de madeira do pátio foram abertas e uma figura entrou na sala. Encantado o tribunal lotado observou uma velhinha vestida de preto e segurando um grande crucifixo de madeira diante de si. Caminhou lenta e decididamente em direção a Carol resmungando baixinho. Ciara Lobina uma conhecida vidente curandeira pela fé na Itália tinha vindo para livrar Carole de seus demônios. Desimpedida a médium conseguiu empurrar seu crucifixo através das barras de metal da gaiola de Carole em uma tentativa de alcançar a babá encolhida. No último momento um membro do consulado britânico saltou para frente e a conteve. Ciara Lobina foi rapidamente despejada do tribunal mas não antes de falar a imprensa reunida e disse ela abre aspas a menina escocesa e sua mãe estão ambas possuídas por uma bruxa do século 18 mas são inocentes e não percebem isso eu não queria fazer mal a elas mas eu só queria tocar as duas fecha aspas o juiz tentou desesperadamente restaurar a calma e a ordem ao atordoado tribunal caroli teve permissão de sair de sua jaula e sentar-se ao lado de seu advogado era hora de enfrentar os seus acusadores durante seu tempo na prisão caroli foi examinada por dois psiquiatras ambos concordaram que caroli tinham o que eles chamam de uma personalidade anormal com tendências psicopáticas apesar de julgá-la de inteligência abaixo da média eles alegaram que ela deliberada e maliciosamente construiu uma atmosfera de tensão e bruxaria em ambas as casas para sua própria diversão caroli eles acreditavam era totalmente responsável por suas ações e não exibia tendências psicóticas ela foi motivada por seu desejo de retornar a Roma e ao namorado o júri finalmente deu seu veredito em 16 de dezembro de 1983 caroli foi declarada inocente de tentativa de homicídio mas culpada de duas acusações de fogo criminoso como estava encarcerada já por 17 meses a babá foi sentenciada a pena de prisão e liberada a solução caroli caroli foi retirada do tribunal e voou para casa em aberdeen no mesmo dia um relatório escrito em janeiro de 1984 explicou o motivo do veredito do tribunal caroli dizia estava sofrendo de nostalgia patológica ela criou uma atmosfera de inquietação e iniciou focos de fogo na tentativa de forçar as duas famílias para as quais trabalhava e que estavam hospedadas em suas casas de férias a voltar para Roma onde morava seu noivo tem havido muitas teorias especulando sobre a causa dos estranhos eventos que cercaram caroli compton em 1982 mas nem mesmo a própria caroli pode dar uma explicação racional para o seu pesadelo italiano ela era como alguns acreditam uma jovem perturbada possuída por um espírito demoníaco ou um pottergeist um psicopata incendiário manipulando aqueles ao seu redor para o seu próprio divertimento ou ela era afinal apenas uma babá triste e solitária em um país estranho que foi vítima de uma boa caça às bruxas à moda antiga caso intrigante esse não é mesmo esse caso mexe muito com os nossos pensamentos o que leva uma pessoa a atear fogo nas coisas isso é um grande risco para ela e para quem vivia com ela naqueles locais espero que tenham gostado do conteúdo e deixem um comentário né dando a sua opinião e também deixando sugestões de novos casos para que nós estejamos trazendo para vocês aqui no canal também se você gostou do conteúdo e ficou comigo aqui até o final desse vídeo se inscreve no canal não esquece de deixar o seu gostei o seu like como uma forma de incentivo para o canal fazendo também o youtube compreender que vocês estão gostando do que estamos trazendo aqui compartilhe nos seus grupos de amizade de família e em suas redes sociais leve o conteúdo do canal para mais pessoas que gostam desse nicho assim como eu e você e se você quiser estar sempre sendo notificado quando um conteúdo sair aqui no canal você vai lá no sininho das notificações na opção todas e assim toda vez que um novo caso for narrado aqui no canal fronteiras você será notificado e poderá acompanhar assim que ele chegar aqui nessa plataforma bom muito obrigado por ter ficado aqui até o final fiquem com Deus e até o próximo caso tchau tchau tchau